O goleiro Alisson da seleção brasileira deixou o futebol italiano para jogar na Inglaterra. Ele se tornou o goleiro mais caro da história do futebol mundial. O Liverpool pagou mais de 330 milhões de reais para tirar a Alisson da Roma, da Itália. O goleiro acertou um contrato de cinco anos. Em termos de valores, ele deixou para trás o até então recordista Buffon e outro brasileiro, Ederson, que hoje está no Manchester City.